Oração da Medalha das Duas Cruzes Esta é uma oração muito poderosa de combate espiritual. A medalha traz de um lado o exorcismo, a famosa oração de São Bento, e do outro o revestimento da proteção de Deus, garantido para nós pela promessa, porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. Oremos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, cheio de amor e bondade, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Cristo na cruz derramado, pelo poder de Suas chagas que nos curam, protege-nos contra toda investida do maligno. Não permita que o mal ponha Suas garras sobre nós. Faze, pela Tua graça, que a tentação seja incapaz de vencer nossa fraqueza. Proteja-nos, para que no combate da oração, sejamos livres de danos ou perigos. E dá-nos, por fim, a vitória dos que se unem a Ti. O sangue de Cristo me proteja e livre de todo o mal. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que Tu me ofereces. Bebe Tu mesmo o Teu veneno. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Amém.